e aqui tá o conversor do digital para o analógico e aqui no meu amigo tem a televisão da lg né de 43 aí trouxe aqui para poder ligar aqui no 9730 né isso aqui era meu vendi para ele alguns anos atrás se o pessoal vê aí eu esse aqui eu pintei os alto-falante aí eu vou colocar aqui na descrição desse meu vídeo aqui a pintura dos alto-falantes para quem tiver interesse em ver a ver ele tocando também tem vários vídeos dele juntamente com ck99 tocando né então aqui tá já tá reproduzindo lá o sinal né tá um pouco baixo porque deu o volume da sky tá mais baixo né quer ver ó o bom que o 9730 quando aciona o Bass Blast ele não fica abafado e nem o grave seco ele fica mais macio profundo como se tu apenas reforçasse o grave mesmo e o médio agudo continua limpo ó quer ver ó vou acionar o Bass Blast ó eu sei que ele vem o grave mas mantém o médio agudo ó o mundo vai me amar o ar é o meu destino todos sabem que eu sou o escolhido vejam só como eu canto canto eu sou demais o mundo vai me amar ouvindo a minha percebeu ele fica bem nítido mesmo o Bass Blast só acrescenta aquele grave é isso aí trouxe aqui na casa do meu amigo conversorzinho instalado e o somzinho lá eu deixei simultâneo como ele deixou todo do lado eu deixei na função lá que ele tem aqui no menu né você vem aqui na configuração de áudio dele alto-falante aí eu coloquei aqui alto-falante mais a saída óptico né deixei as duas para quando quiser usar simultaneamente o alto-falante da televisão ou o som dá para usar simultaneamente os dois ou um ou outro né ficou muito bom aí daí tá o volume da Sky como eu disse abaixo ali e eu criei uma nova máquina de transporte de bebês nem precisa me agradecer bebezinho o vocalista é o cantor de uma banda um bom vocalista precisa ser afinado e saber transmitir emoções em vez de instrumentos ele usa a voz para fazer música soltar a voz é bom mas tem gente que só sabe cantar no chuteiro olha o gravão profundão dele percebe que em Bass Blast ele não abafa ó ele dá o grave e não abafa ó ele continua com o médio e agudo limpo né o Bass Blast né já no 960 e no CK99 o Bass Blast dele ele fica ruim o médio e agudo e deixa muito seco e no 9730 ele não tem a qualidade tão boa que nem o CK tem e o 9960 tem porém o Bass Blast dele é muito mais interessante porque ele não estraga com a qualidade do áudio como nos outros aparelhos faz né valeu pessoal e o e e